Fala pessoal, como que vocês estão? A gente vai ver hoje o que você significa pra essa pessoa que tá na sua cabeça. Pilha 1 com a Angelita, pilha 2 com a Florita e pilha 3 com a Amazonita. Só parar, concentrar pra dar uma olhada. E vamos lá, deixa eu chegar isso aqui pro lado. E aí, partiu. Ok. Vamos lá, galera da Pirão, você veio com duas cartas, eu vou falar um pouco, mas eu vou esperar as outras saírem também, tá? Assurance fala segurança, e aí forgiveness fala sobre perdão. Então, essa pessoa acho que sente alguma concretude com você, ou se sente segura quando tá em relação, né, quando tá... Pensando em você, né, tipo, às vezes ela confia em você, tem segurança. E depois forgiveness fala sobre perdão. Eu não sei se você tem que perdoar essa pessoa, ou essa pessoa tem que te perdoar, ou algo assim, mas eu acho que envolve alguma coisa nesse sentido. Vamos ver. Quem é a Pilha 1 pra essa pessoa que eles estão perguntando? Quem é a Pilha 1? É, confio em você, suporte. Quem é a Pilha 1 pra essa pessoa que eles estão perguntando? Gente, o meu dom é o senso, vim todinho na minha cara. Quem é a Pilha 1 pra essa pessoa que eles estão perguntando? Quem é a Pilha 1 pra essa pessoa que eles estão perguntando? Quem é a Pilha 1 pra essa pessoa que eles estão perguntando? Quem é a Pilha 1 pra essa pessoa que eles estão perguntando? Quem é a Pilha 1 pra essa pessoa que eles estão perguntando? Quem é a Pilha 1 pra essa pessoa que eles estão perguntando? Quem é a Pilha 1 pra essa pessoa que eles estão perguntando? Tá, vamos lá O que que acontece aqui? Vou falar um monte de coisa Mas essa música fala sobre sobreviver, né? Porque veio aqui You will survive e tal Sobre essa sobrevivência Mesmo que vocês tenham passado Uma conexão dolorosa Eu vou falar Pra muitos de vocês são vocês aqui Principalmente o divino feminino Porque vê essa pessoa como um pai, tá? Então assim, no sentido de a pessoa tem Toda a capacidade de ter o divino masculino Alinhado, tá? Então é mais ou menos isso E aí, tudo bem, se aparece comigo Beleza, mas eu senti Que aqui é uma pilha de divino masculino Mas bora lá Essa pessoa tem confiança em você Ela confia em você É uma pessoa que você apoia essa pessoa Ela sente de alguma forma Que você torce para o bem dela E vice-versa Essa pessoa também torce para o seu bem Essa pessoa Eu acho que tem que te perdoar De alguma forma Porque a conexão também foi difícil E eu acho que é o perdão Sempre em linha dupla, né? Tipo, numa conexão Ambos se machucam Ninguém se machuca sozinha Essa pessoa sabe disso E ela teria que te perdoar E pedir perdão também É uma pessoa que vê A sua devoção Tipo assim, olha Quem é pilha 1? É uma pessoa devota a mim Eu também sou devota a ele E blá 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 É tipo isso, entendeu? Tem uma devoção Tem uma conexão bizarra Né? Uma conexão espiritual Divine wisdom, né? É uma conexão que serve Para juntar Até que tem cheirinho Não tinha uma gêmea, tá? É uma conexão que serve Para se juntar E entender Outros lados Outros ângulos da vida, né? Então a pessoa fala assim Ó, fulano Né? Quem é fulano para mim? Cara, fulano tem uma conexão Bizarra comigo É espiritual Eu sou extremamente devota A essa pessoa A gente se apoia De alguma forma Parece que a gente vive Duas vidas paralelas, né? Jornadas paralelas 0555 Exatamente isso E a gente vai crescendo Se transformando Em linhas paralelas Mas eu sinto Uma energia boa Vinda dessa pessoa Eu acho que Ele me apoia Eu apoio ele também De alguma forma A gente dá um jeito Sempre de se comunicar Pelo menos telepaticamente De alguma forma Pode ser que essa pessoa Esteja te liberando Perdão aqui agora, né? Alguma coisa assim Tem uma moça sireia E uma tartaruga Será que você é lento? Demorou Será que você ensina Essa pessoa a perdoar? Né? Abrir o perdão? Não sei Será que você fez Alguma coisa aqui Para essa pessoa? Essa pessoa Acha que você Promoveu na vida dela Novos começos Ou ela quer ter Um novo começo Com você Aqui das duas Umas Mas também tem Um três ali Só quando a transformação Tiver acontecido Você pegou um gelita, né? Fala sobre uma pedra angelical Então essa pessoa Reconhece a sua alma Ela reconhece a sua alma É... E reconhece A importância Da conexão Com essa conexão Essa pessoa conseguiu Entender Eu acho que Partes dela mesma, né? E New Beginness Fala sobre esse novo começo Essas partes dela mesma Tem a ver com o contato Dela com ela E isso gera Essa... Essa nova fase, né? Essa gera Um novo ser Né? Que ela é Essa pessoa virou Uma pessoa mais poderosa, né? Ela te reconhece Aqui é como se você Fosse a casa dela É como se fosse... Cara, me veio bem Veio bem a minha cidade Eu sou de mulher, é? Geral, sabe? Eu nem sei se eu falei aqui Que é Minas Gerais Vivi lá a minha infância toda E aí é como se estivesse Sei lá no Japão Se estivesse em São Paulo E encontrasse alguém de Murié É basicamente essa a sensação Cara, você é da minha casa Sabe assim? Vocês vieram do mesmo lugar Vocês vieram do mesmo planeta Pra essa pessoa, assim Vocês são tipo ETs juntos Pra muitos de vocês Várias vidas juntos, né? Então se a pessoa te enxerga Como a casa dele Ou dela, né? No caso aqui Eu acho que é dela É uma ela falando pra um ele Mas tudo bem E aí fala sobre novas soluções Novos começos de novo Então você De qualquer forma Se não quiser um recomeço Com essa pessoa Se nem passa pela sua cabeça Que essa pessoa quer Gostaria, assim De ter um novo recomeço Mas se não tiver isso Ela fala dessa oportunidade De crescimento Que ela teve por sua causa Tá? Então ela teve esse novo começo Dentro dela Que ela reconheceu É... Etapas e faixas É... Dela mesma E camadas Que ela não reconhecia De si própria Ela te vê como Um divino masculino Toda a capacidade De ser um divino masculino Um divino masculino decente Tipo assim Um homem decente Um homem bom Porque você deve ter sido isso Vidas passadas Se você se livrar Da sua sombra Então quem é você Pra essa pessoa É o par perfeito Se você se livrar Da sua sombra Né? Eu acho que é mais ou menos Isso, assim Tipo, ó Se quanto mais você se abrir Espiritualmente Que tem aqui O crack open De Borondec, né? Abertura Que foi o que aconteceu, né? Essa pessoa abriu E virou uma outra pessoa Aqui tem trocas de camadas Por isso parece A dinâmica da chama gêmea, né? Porque se encontram E aí se despertam Né? Vem vidas passadas Vem encontro de... Né? Esse encontro de alma E tal Que é profundo Tem uma certa devoção Cresce em vida paralela Né? Crescimento, assim Em vida paralela Ela se apoia Mesmo que de longe E te ver como O parceiro dessa pessoa Né? Pode ser minha parceira Ou o parceiro Desde que trabalhe Com a alma Né? Cara, desde que eu comei Pra tirar Me ver esse baralho Na cabeça Eu vou tirar Não... Não tava preparada Em pegar ele, não Mas aqui vem E eu achei que ia sair Complicado Achei que ia sair complexo Porque eu peguei Um monte de baralho Metafórico Mas é simples Como essa pessoa te vê Alguém que, né? Ela fala ali Olha, ele é alguém Que me despertou E é meu pai perfeito Mas a pessoa precisa Trabalhar Né? Precisa trabalhar Eu sou devota a ele Ele é devota a mim Mas precisa trabalhar Nas sombras Algo assim, viu? Como essa pessoa Enxerga aqui A conexão com a pilha 1 Tic-tac É o tempo divino, né? Essa pessoa acha Que mudanças Vêm aí Mas as mudanças Vêm com o tempo Ela também acha isso Que as mudanças Vêm com o tempo Com o decorrer do tempo Quanto mais passa Mais próximo tá De Chegar nessa união Essa pessoa pode sonhar Muito com você E você sonhar Muito com essa pessoa Inner knowing Né? Ambos sabem Ela sabe que você é Para ela Deep knowing Profundamente Ela tem certeza Daquilo que você é Para ela Agora você pode Estar com dúvida Mas eu acho Que você está melhorando Eu não sei Se você tem Tanta dúvida Assim mais, né? Aqui veio Regeneração Never end História Uma história Que nunca acaba Essa pessoa sabe Então é de vidas passadas E que a verdade Precisa ser dita Né? Se você não conseguiu Dizer Mas quanto mais Você aproxima Dessa Do abrir Da espiritualidade Quanto mais você Se joga Por esse mundo espiritual E se liberta Das suas sombras Mais próximos Vocês estarão De estar junto Essa pessoa acredita Que essa 1111 Filha 1 Filha que chama gêmea Literalmente, né? Que 1111 é isso Então essa pessoa Acha que quanto mais Você descobre Mais você se conhece Mais você se abre Para a espiritualidade Mais próximo Você está da união Né? Essa pessoa acredita Que a união Nesse momento Assim está Num momento De regeneração Né? Estão se curando Ambos aqui Estão se curando Acho que é isso Gente Muito Achei simples Então pode ser Vocês aqui Se não Não bateu nada Ela pega outra pilha Que aqui é Especifiquíssimo Simples de ler Tranquilo Ah não Essa aqui é Outro lugar Ok Ok, ok Ok Tirar daqui E vamos lá Filha 2 Foco Essa pessoa Não sei qual é Que é Mas ela tem Foco em você Né? Aí veio aquela música Got my mind set on you I got my mind set on you Beatles George O George lá dos Beatles Nem sei o nome Então essa pessoa Tem você na cabeça O tempo inteiro O foco dela é você É como se me veio assim O destino final Dessa pessoa Fosse conseguir você Talvez seja Que sei lá Aquilo que ela mais quer Na vida Ou algo assim Tipo isso Me veio na cabeça aqui Mas vamos ver Qual é que Vai cair aqui Quem é a pilha 2 Deixa eu descer Também um pouco Quem é a pilha 2 Para essa pessoa Que eles estão perguntando Esse tudo bem São juntos Ok Quem é a pilha 2 Para essa pessoa Que eles estão perguntando Quem é a pilha 2 Para essa pessoa Que eles estão perguntando Eu vou ter que tirar Para poder botar uma carta 14 e 14 e 14 Quem é a pilha 2 Para essa pessoa Que eles estão perguntando Engraçado Vou ler E depois eu vou tirar E depois eu vou tirar Esse aqui Igual eu fiz na última Por cima Vamos lá Galera Essa pessoa Acha que é um amor De alma seu Engraçado Parece talvez O parceiro da pilha 1 Para quem pegou lá Essa pessoa Fala assim Cara eu reconheço Essa pessoa Parece que Essa pessoa Tem a mesma alma Que eu Isso é muito esquisito Primeiro que essa pessoa Está focada em você Ela não consegue Parar de pensar em você Ela não consegue Tirar o olho De você Parece que você É a única pessoa Que deixa essa pessoa Contente mesmo Feliz Alegre Ela te vê como Um free spirit Você é uma pessoa Livre Ninguém consegue Te Como é que fala Ninguém consegue Te prender Sabe Calma aí Que eu estou abrindo Aqui o contentment Para ver se tem algo Importante Conte as suas Bençãos To stay in a place Of contentment Conte as suas Bençãos Para estar Num Lugar É isso Num lugar Contente Feeling content Is a wonderful feeling Se sentir contente É um É um sentimento Maravilhoso Eu Estou levando aqui Que contente é contente Mas não tenho certeza Enjoy this time Dear friend You've earned it Né Aproveite Esse tempo Você conseguiu isso Então essa pessoa Acha que você É a única pessoa Que é capaz De fazê-la feliz Essa pessoa Vê você Como amor Ali E a ponte Mesmo Se vocês não estão Juntos Essa pessoa Quer fazer Essa ponte Ela está Focada nisso Ela quer fazer isso Porque parece Que ela despertou Ela entendeu Tem sentimentos Aqui Feelings E tem memórias Vocês fizeram Muitas memórias Bonitas Talvez nessa vida E nas outras Vidas 16 e 16 Exatamente isso Essa pessoa Sente em comunhão Com você Ela sente em união Com você E acha que você É muito abundante E generosa Porque estava Embaixo também Abundante Generosa Tinha umas 4 cartas Embaixo ali Essa pessoa Vê a sua inocência Mas me veio A palavra pureza Ela vê que você É uma pessoa pura De coração E alma Assim Sabe assim Ela consegue enxergar Isso de você E ela quer criar Algo com você Star family Que é família Né Pô Família estelar Ela acha que você É da família dela E depois vem You are not alone Você não está sozinho Entendeu Mesmo que você Esteja Ali ó Física Conexão física Comunidade Essa pessoa Te vê como Isso É uma alma gêmea É uma pessoa Que ela já conheceu De outros lugares Né Ela vê aqui ó Gente Star family Família estelar E essa pessoa Está focada em você Então o que é você Para essa pessoa É uma alma gêmea Na cabeça dessa pessoa É isso Eu conheço essa pessoa E eu quero Alguém que essa pessoa Quer criar algo com Ela quer criar algo com De alguma forma Ela quer criar 17 e 17 E vê você como muito Abundante Tipo assim Imagina Ter você na vida Essa pessoa Do quanto ia Não dar o rei vira volta É Você escolheu O Né A florita Que ela tem a cor verde Que é de chácara cardíaca Essa pessoa Te ama Tá Se não é amoroso Que é pra nenhum De vocês A maioria é amoroso Aqui Porque tem o The Lovers Ali Se não é amoroso Alguém que vê você Como um amigo verdadeiro Um amigo verdadeiro Que quer criar coisas Com você Assim Vão continuar Mas eu acho Que todo mundo aqui Está perguntando Sobre amor Como essa pessoa Vê a conexão Aqui da Pira 2 Nó Yang Quem caiu aqui Yin Chocada Tá Me veio assim na cabeça Agora Como palavra Essa pessoa Te vê como parceiro De vida Me veio assim na cabeça Causa e conflito E veio not for you Ao contrário Pode ser que no início Essa pessoa achou Que não era Assim Você não é pro meu bico Sabe assim É boa demais É abundante demais Tem né Fortuna Tá bem aqui né Clausa e conflito Pode ser a partir Da faixa monetária Será que é isso Tem alguma coisa aqui Que essa pessoa Olhou e falou assim Nossa mulherão demais Pra mim Como é que eu vou fazer O que eu vou fazer É E aí Tem escolhas pra fazer Né Essa pessoa tem Acho que nesse exato momento Escolhas pra fazer Transformar Fazer E ela tá focada E vir na sua direção Nesse exato momento Ela tá focada Em vir na sua direção Tá tentando limpar Acertar as contas Com passados E coisas Pra não deixar a ponta solta E poder ingressar Na sua vida E cocriar Duas cartas de criação De criar e cocriar Então quem é você Pra mim Assim Pra essa píria 2 Você é o amor de almas E essa pessoa Quer te escolher E ela tá fazendo De tudo pra isso Porque ela tá focada Em você Mas aqui Aquele velho Aquele velho A sensação De Tem coisa impedindo Sabe assim Não sei se tem Mas tipo Ah Um cara casar O cara tem que terminar Um relacionamento Ou o cara mora Em outro lugar Precisa mudar O que tem que fazer É isso Me parece que tem Alguns impedimentos aqui Não sei quais Mas essa pessoa Te vê como isso Tipo parceiro de vida Encontros de almas É isso Pode ser amigo Pode Mas a maioria Que perguntou sobre amor Aqui é o que mais cabe Tem yin yang Tem um complemento aqui De duas faces De duas faces Da mesma moeda O cara é a coroa É isso Tá bonito Se a pessoa te ver Aliás Não tá só bonito Que ela tá focada Ela quer Tipo assim Crescer Fazer as mudanças Necessárias Pra poder vir Parece que ela tá Sabe Porque essa foi A primeira carta Que caiu Sabe E o resto Foi em volta Então a pessoa que tá Tem um foco em você Você pode Pode dizer o que quiser A vida dela Parece que tá linda E blá 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 Ela nunca mais Ter falado com você Mas tá focada em você Veio The cards don't lie Mas claro que isso aqui É uma leitura coletiva Não dá pra postar 100% tudo aqui Porque as vezes A gente tá com a energia Meio bugada E não consegue também Entender as mensagens Direito Então só Cuidado um pouco Mas é isso A maioria aqui The cards don't lie Vamos lá Pilha 3 Tem aqui Milagre Milagres são reais Se você crer É Me veio Várias coisas Quando eu tirei essa carta Você pode ser um milagre Na vida dessa pessoa Tipo assim Você é uma pessoa Importante pra essa pessoa Você mudou a vida Dessa pessoa Ou você Só de Sei lá O fato de você Estar viva Ou ter passado Pelo que você passou Já é um milagre 21 e 21 Na hora que eu olhei Será que é a maioria E será que você passou Por alguma coisa Muito difícil Que foi bem assim Bom Não sei E aí tipo Só de você Ser quem você é Pelo aquilo que você passou Já é incrível Sabe assim Um milagre Vamos ver Galera da pilha 3 Aqui Quem é a pilha 3 Pra essa pessoa Que eles tão perguntando Milagres são reais Se você crer Não resistir Nossa amiga Uma outra música Ela anda a ver Você dançou com essa pessoa Essa pessoa dança com você Você tá alegre isso Tô feliz aqui Vocês dançam juntos Quem é Essa pessoa Quem é a pilha 3 Pra essa pessoa Que eles tão perguntando Come on Sorry É você é importante Na vida dessa pessoa Salvação pra essa pessoa Don't know what you did Quem é a pilha 3 Pra essa pessoa Que eles tão perguntando Aí me vê Ou você merece A salvação Depende Me vê Que depende Me vê Tão falando assim Lilia Depende do ponto de vista De quem vê Às vezes você merece A salvação Essa pessoa vê Como não Merece Merece ver O lado luz Merece Tudo de bom Na vida Sabe Uma pessoa Que te vê assim É Tá vendo A ambulância Confirmando Só acha Que você merece A salvação Que milagres São reais Impossíveis Também Como essa pessoa Aqui Quem é a pilha 3 Pra essa pessoa Tô perguntando Tá Tô me falando Tem claramente Dois grupos Claramente Dois grupos Hum Aqui ó Familiar Carma familiar Aqui ó Tem claramente Dois grupos Eu não sei Se tá pensando Não sei Se tá perguntando Sobre uma pessoa Às vezes em outra Tem duas leituras Aqui Tem você A salvação Pra vida Dessa pessoa E uma pessoa Falando assim Olha Essa pessoa Merece a salvação Sabe Assim Milagres São possíveis Essa pessoa Consegue passar Dessa Sabe Assim Alguma coisa Assim Confia É Ok Beleza Vamos passar A primeira Vou passar A primeira Mensagem Que é Uma pessoa Que é mais Aqui mais Amigos Sentir de energia Assim Amigo Amiga Tá perguntando Sei lá Uma pessoa X e tal Essa pessoa Acha Que Quem é você Na vida dela Sei lá Uma pessoa Que é capaz Essa pessoa Acredita Que você é capaz De conseguir Seus sonhos E conseguir curar Alguns carmas Familiares Então aqui Eu acho Que é mais Pra Colega Assim e tal Essa pessoa Te vê Com uma pessoa Espontânea E acha Que você deve Ser espontânea E me Me vem a palavra Até esquisita Que você deve Continuar sendo esquisita Porque essa é a graça De todos nós Tá Todos nós Seres humanos Quando a gente Consegue achar A essência Nossa E essa pessoa Acha que você Tem uma essência Bacana Que deve Seguir esse Esquisitismo Ela acha Que você Que você Tem salvação Que milagres São possíveis E que você Deve confiar Em você Mesmo Na sua Intuição Nos seus Mentores Pra poder curar Acho que Karma de família Medalhão Fala sobre isso Que tem essa Medalha aqui Que é doada Por outras pessoas E que você Consegue quebrar Karma familiar Então eu não sei Se você tem Uma vida familiar Complexa Ou De vidas passadas Também Essa pessoa Acha que é possível Um milagre Pra você Se curar Me vem pra você Confiar E que você Tem que fazer Limites Aqui Boundaries Limites mais fortes E que você Pode jogar Fora Me vem aqui It's not yours To carry Você não precisa Carregar tudo Não é seu Pra você carregar Então jogar As suas Tipo assim Cara Peso Fora das suas costas Tira o peso Das suas costas Essa pessoa Acha que você Tá no caminho Pra chegar lá Ali no arco-íris Sabe assim Essa pessoa fala assim Mano Torcendo pra você Vai 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 Como se você Tivesse quase ali Nesse processo De cura Pra você encontrar A sua verdadeira essência Então a pessoa Que te olha E acha que você Merece sim Chegar até lá Você merece a luz Né Baby steps Vai com calma E paciência É isso que ela acha E você A única pessoa Que você tá concorrendo É você mesma E que você vai Conseguir chegar lá Então a pessoa Então a pessoa Que te olha De fora E acredita No seu sucesso Vamos supor Que você perguntou Sobre o chefe Confia em você O chefe Acha que você 26 e 26 Alguns de vocês aqui Acha que você deve Seguir Porque vai dar Tudo bom Né Ela é uma pessoa Que acha que você Vai encontrar a gema Né Você vai entender O quão preciosa Você é No final desse túnel Aí Então uma pessoa Que Cara Eu acho que é isso Torce por você Acha que você pode Chegar lá Que você vai entender Quem você é Tipo uma pessoa Tipo uma amiga Parceira Assim sabe Mano vai Vai dar bom Tipo você merece E tal Pra outro de você De vocês Você foi um milagre Na vida dessa pessoa Você ajudou muito Essa pessoa A partir do sol Sabe assim Sua iluminação E aí essa pessoa Começou a engatinhar Né Pra chegar ali nesse Pra você chegar ali Naquele arco-íris Né Essa pessoa Começou a jogar Pesos pra fora Né Limites Colocou Limites Com outra pessoa A partir daquilo Que você falou Com ela Então você Ajudou essa pessoa A fazer alguma coisa Vocês criaram algo juntos Né Com a criação E aí essa pessoa Conseguiu se livrar De algumas barreiras Ou incômodos E tal E devagar E com paciência Quer continuar fazendo Não vejo Gente Desculpa Não sei o que você perguntou Mas não vejo amor Nossa Que amor É mais um milagre Assim Tipo De ajuda mesmo Sabe assim Você foi muito importante Pra essa pessoa Ajudou Que com paciência É como se você levantasse Essa pessoa E conseguisse Reerguer e andar Andaram juntos E tal Né Com muita paciência Rapidinho Como eu falo Não é rapidinho Com muita paciência Foi levantando E caminhando Dando um passo Na frente do outro É isso que eu queria dizer E aí Cocriando as coisas Mas você ensinou Alguma coisa pra essa pessoa Pra ela cocriar Pra muitos de vocês Tá ao contrário Tá Essa pessoa fez isso Com você E acha que você vai chegar Até o final do túnel Assim E vai achar Esse arco-íris E ao contrário É a mesma coisa Essa pessoa Você acha que essa pessoa Consegue Você ajudou essa pessoa A ir pra esse caminho De chegar até o arco-íris Que é o que gente Realizar os sonhos Entender a potencialidade Entender o quão incrível Essa pessoa é Sabe assim É A ser cada vez mais espontânea Ensinou a curar E pra outros de vocês Essa pessoa vê Como alguém que ela Ensinou A você a se curar Não sei se tá curada 100% Acho que você tá no caminho Com muita paciência E calma E que você não deve ter pressa E vice-versa Né Que depende Do ponto de vista Mas é isso Ah Faltou esse aqui Não vou esquecer Desse baralho aqui não Vamos lá É O que a gente ia ver O que que é essa conexão Aqui pra essa pessoa Que a filha 3 Tá comentando Can feel it in my body So calm 3 Building blocks É Construção Ou essa pessoa acha Que você é capaz De construir um futuro melhor Ou Vocês tão construindo Juntos assim De pouquinho em pouquinho Deep knowing Sabe qual é que é Breathe Respirar Calma Paciência Building blocks Também devagarzinho Cortar o passado Cortar as coisas As dificuldades E por último Message in a bottle Não sei Mensagens de Engarrafadas Ou essa pessoa Trocou mensagem com você Ou você trocou mensagem com ela Que ajudou A partir um crescimento Ou fazer você crescer A partir de mensagem Ou você fez essa pessoa crescer A partir das mensagens Que você trocou com essa pessoa Novamente Não caiu o coração De novo Então eu acredito Que é uma pessoa Que vocês trabalharam Bem juntos Ou juntas Tipo isso Entendeu Uma pessoa torceu Pela outra E foi que foi Acho que é isso Que temos Gente Por enquanto é isso Que eu tenho Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Até a próxima E tchau 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 Tchau